Vou fazer essa parte aqui, depois eu no meio mais amplo. Cada peça aqui, ela pode se encaixar na mesma medida, mas só que não dá uma situação. Você tem que desmontar ele todinho de roupa para outra peça. Essa peça que eu coloquei aqui primeiro, tem acabamento aqui em cima, mas não tem acabamento embaixo. A peça do meio tem acabamento, dois lados. A peça do meio tem acabamento. A peça do meio tem acabamento. A loja dizia que vocês conseguiriam montar? Não, eu não falava nada, ela só avisava que não tinha montador. Qual loja? Que loja que foi? Uma casa de Bahia? Bahia. Só que foi pelo site. E aí eles não oferecem. Um. No senso. Um. 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 Vamos lá. Vamos lá.